Oiê, tudo bom? Talvez vocês já tenham visto essa maquiagem por aqui Tentei fazer aí um primeiras impressões, não sei se deu certo, se já deu Ou já tá aqui, ou logo logo vai aparecer, mas hoje você tá aqui pra ver vídeos de comprinhas, minha amiga E muitas comprinhas de novidades Eu disse pra vocês que teríamos aí alguns vídeos de comprinhas meio que seguidinhos Devido às novidades, não é mesmo? Então, vim trazer mais um hoje Já saí um aí de comprinhas de farmácia Resolvi meio que dar uma separadinha Porque tinha muitas coisas que eu comprei, que eu queria mostrar pra vocês Então, fiquem ligadinhas e ligadinhas por aqui Já deixe seu joinha se você é novo Se inscreva também se você é novo Deixe seu joinha se você é antigo Vem compartilhar com os amigos as novidades que tem aqui Muita coisa nova pra gente testar e trazer primeiras impressões E trazer o que eu achei E realmente ver se vale a pena ou não o nosso investimento, o nosso suado dinheirinho Vem comigo ver tudo que eu comprei no vídeo de hoje Os produtos de hoje, elas são de três lojas da internet que eu tenho gostado muito de comprar, tá? A Tacatã das Maquiagens Temos também Mauro Bijuterias E temos também Mais Vaidosa Que é uma das minhas lojas favoritas pras compras, tá? Todos os links das lojas estão sempre aí no box de informações Pra quem quiser ir lá ver as promoções e adquirir os produtos das lojas, tá bom? Não tem cupom de descontos, mas muitas outras blogueiras tem Então fiquem ligadinhas e ligadinhas sempre nos vídeos delas Porque elas dão os cupons de descontos E vocês podem comprar os produtos que vocês querem Com pressinho ainda mais, camarada, tá? Lembrando que essas lojas são muito bacanas pra você Principalmente aqui, assim como eu Não mora próximo da 25 de março, tá? Então, quer comprar produtos baratinhos, lançamentos Com preço bacana Barulho dos vizinhos É só ir nessas lojinhas que estão todas aí no box de informações, tá? E me seguir sempre por aqui também Que eu sempre tô trazendo as novidades E sempre deixando aí pra vocês quais são as lojas onde eu estou comprando Então vamos deixar de falar e vem comigo Vou começar por a Tacatã das Maquiagens Porque lá eu só comprei dois produtos Eram dois produtos que eu queria muito Já vi muitas resinhas não positivas nesses produtos Mas gosto muito da marca e queria demais ter nesses produtos Por isso que eu comprei, tá? Comprei a paletinha Sweet Love de Louis Ancy Essa era um dos produtos que eu queria demais Até porque essa embalagem é muito linda Ela vem com essa capinha Ela é cartonada Já vi resinhas positivas e negativas dessa paletinha, tá? É aquela paleta que tem tons muito próximos dos tons da paleta da Huda Beauty Tem esse espelhão aqui E ela custou R$34,90 Tem um cheirinho de paletinha normal e ela é linda, tá? Então, essa aqui foi uma das minhas aquisições Do Atacatã das Maquiagens E a outra, também de Louis Ancy É a paleta Colorful Que essa é uma das que eu vi mais resenha negativa Mas que ela se assemelha muito a paletinhas da Moff E eu queria tê-la demais, tá? Parece que eu tô falando que os tons dela mate Não pigmentam e não aceita que você faça camada nos olhos Mas que os tons cintilantes Que é o que geralmente acontece com as paletas baratinhas São muito bons Então, vou testar e quem sabe trago aí as minhas considerações pra vocês E ela custou R$23,90 também no Atacatã das Maquiagens Agora vou para Mauro Bijuteria Ou mais... Vou pra mais vaidosa Vou por ordem de compra, tá? É que eu tô com uma caixa aqui, gente Imensa E eu tô com medo que ela caia Ou que algum dos produtinhos caia e quebre Vou começar aqui, mais vaidosa Tô com minha notinha deles aqui E preciso falar que eu também comprei A paleta de iluminadores Intense de Louis Ancy Precisava de mais algum iluminador? Eu não precisava Mas ela é linda Ela é imensa Ela é do tamanho da minha cabeça, gente Tem esses quatro tons de iluminadores Que, volto a dizer, são tons que a gente já tem aqui em outras paletas Da própria Louis Ancy Mas que são lindos E a paleta é linda E ela tem tons de rosa, tá? E ela custou R$26,90 Não resisti Foi uma das paletas que eu achei que eu não compraria Mas não resisti R$26,90 Mais vaidosa Ruby Comprei o Magic Fix Era um potencializador Essa coisinha linda Olha que embalagem Mais rica, gente De vidro, conta-gotas Bujudinha Rica, rica Só tenho que dizer que estou com muitas expectativas para esse produto E eu paguei nele R$19,29 Ainda na mais vaidosa Comprei essa esponjinha aqui, tá? De Macrylan Eu gosto desse produto Para poder passar o pó solto Tá? Gosto muito desse produto E ela foi R$4,90, tá? Comprei ainda Na mais vaidosa Deixa eu pegar aqui com cuidadinho O Cero Facial Pro Age Renova De Ruby Rose Também Deixa eu abrir aqui Mais um produtinho aí De Ruby Rose De cuidados com a pele, tá? Também conta-gotas Essa embalagem também linda Bem cara de rica E paguei no Pro Age R$29,70 Outro produto Que eu estou com altas expectativas Estou em conta alta Vou começar a testar já Sei que já tem muitas resinhas na internet Mas se vocês quiserem A minha opinião Quisa saber o que eu achei Deixa aí nos comentários Para mim Que eu trago Resinha desse produtinho Para vocês Um produtinho Que já apareceu aqui Em vídeo de comprinhas E que eu renovei a compra Foi a água micelada Dalla Makeup Esse produto é lindo E é bom Vou trazer a resinha dele Para vocês lá no blog Então fique ligadinhas Eu paguei nessa água micelar R$13,90 Ela é muito boa Gente Ouso a dizer Que ela limpa mais Do que a da Ruby Rose Sim, limpa mais Ela é maravilhosa Maravilhosa Estou amando utilizá-la Ainda na Mais Vaidosa Comprei Calma, calma Diluidor Diluidor Comprei Investi no diluidor Da Mais Vaidosa Pro A linha profissional Da Mais Vaidosa Tá Ele não foi barato Gente Foi R$49,90 Eu sei que tem diluidores Mais baratos no mercado Mas eu realmente Estava querendo investir Em uma coisa Que fosse bem boa Sei também que tem mais caros Bem melhores Ou não sei Não posso dizer que bem melhores Porque é bem melhor pra mim Pode ser não ser pra você E vice-versa Mas investi nesse Da Mais Vaidosa Eu gosto demais Dos produtos da marca São produtos que são muito bons Que tem uma qualidade muito boa Então Eu acho que valeu demais Tá A compra do produto Comprei também Na Mais Vaidosa O produtinho Da Miss Lari Produtinhos Lançamento Da marca Eu estava louca Pra testar E como eu não encontrava E lá Apareceu na loja Eu não aguentei E por isso que eu fui fazer as compras Na realidade Porque eu queria muito Esses produtinhos da Miss Lari Pra poder testar Água micelada Miss Lari Foi R$12,90 E comprei a Bruma Fixadora Gliterinadíssima Tá Essa coisa linda aqui Que eu paguei R$17,90 Mais uma Bruma Pra gente testar Pra gente ver o que a gente acha Ainda não usei Nenhum dos dois produtos Inclusive a água micelada Tá lacradíssima Então vamos ver Né Para que vieram Esses produtos E de Mais Vaidosa Eu ainda tenho Deixa eu ver O que que tá faltando aqui É que eu meio que dei uma misturadinha Nos produtos Acho que o último De Mais Vaidosa Foi esse lenço Demaquilante de Ruby Que vocês sabem que são Os meus lenços Demaquilantes favoritos Da vida E lá Eu paguei R$12,90 Tá Comprei só esse Porque eu não estava contando Com as comprinhas Que eu ia fazer Na Mauro Beijo Deus Ganhei de brinde Esse pacotinho aqui Com lixinhas de unhas Unitárias Tá E vamos agora Para as minhas comprinhas De Mauro Biju Eu dei que Meio que dei uma surtadinha Nos lencinhos Na Mauro Porque o preço Era muito bom Confesso E lenço Eu uso todos os dias Para demaquilagem Porque eu uso maquiagem Todos os dias Ou quase todos os dias Pelo menos Todos os dias Que eu vou trabalhar Eu uso algum tipo De maquiagem E nos finais de semana Geralmente eu uso Para gravar Ou para sair Tá Então eu acabo usando Muito lencinho E se eu for comprar Aqui em loja física Vai sair em torno De R$15, R$20 Comprando pelo site Eu sempre compro Com valores abaixo disso Então já que eu já estava comprando Eu resolvi apostar E comprei Umas dois pacotinhos De lenço de Ruby E dessa vez Diferentemente Da mais vaidosa Eu paguei R$7,70 em cada Então tipo Um ótimo preço Eu sei que na R$25 Chega a ser bem mais barato Mas tipo R$7,70 Eu paguei R$12 E pouquinho Na mais vaidosa E paguei R$7,70 Então tipo Vale demais Que o investimento Tá E vale Porque o produto É muito bom Comprei lá também Dois lencinhos Pockets Que eu gosto de carregar Na bolsa Porque as vezes A gente precisa retirar Aquele batom Magic Que deu uma cagadinha No meio do dia E se você reaplicar Por cima Vai ficar feio Ou você quer realmente Retirar a make Porque tem algum outro Compromisso Que você não pode estar usando Investe nos lenços Pockets de Ruby Que são sucesso E cada um foi R$4 Comprei ainda Mais um lencinho Dessa vez de Louis Ancy Que é um lencinho Que eu também acho Muito, muito bom Mas que Eu não acho Eu acho assim Que eu poderia combinar O produto de Ruby Com a toalhinha de Louis Ancy Com essa embalaginha Fechada de Louis Ancy Que seria muito sucesso Muito sucesso Estrondoso Sabe Então comprei Que é a minha segunda Minha segunda marca De lencinhos Favoritos E foi R$10,10 Vocês viram que eu dei Sustada no lencinho Né? Agora Vamos Aqui Vou mostrar Uma outra paletinha Pra vocês Que é essa paletinha Da Ushas Eu não tenho nada Dessa marca Ushas Essa aqui É a Master Contour E por que que eu comprei Essa paletinha Eu comprei ela Gente Eu tô tentando abrir Tá? Porque ela é muito Parecida com a paletinha Da Maybelline Peraí que eu vou abrir Não teve jeito Deve dar uma rasgadinha Na caixinha Ela é muito parecida Com a paletinha Da Maybelline Vem com esse pincelzinho Aqui que não presta Pra nada, né? Mas olha Esses tons, gente Ela é muito parecida Muito, muito, muito Então Fiquei Lógico Louquinha pra testar Vou testar E lógico Se for boa Vai aparecer por aqui Em algum vídeo Então fique ligadinho Se quiserem resenha também Não tem a da Maybelline Acho que ela tem um preço Bem salgadinho Ela custa de R$89,90 A R$120 Dependendo De promoção Tá? Então não Não é uma paleta Que talvez Você possa ter comprado Eu queria investir logo Em uma outra Internacional também Mas em um outro produto Comprei de SP Colors Que eu acho Que eu não tenho nada Da marca E se eu tenho Não é paleta de sombras Então resolvi investir Nessa Ultimate Multi Finish Que o pessoal fala Que é muito próxima De uma paletinha Da NYX Cosmetics E eu paguei nessa Da SP Colors R$15,00 Tá? Esse é o tom A Que tem esses tons Que eu amo aqui De marrons Mais tijolo Amo demais Vamos testar R$15,00 Faltam pouquíssimos Produtos Comprei água Micellar de Fenza Pra testar Vi no vídeo Da Ju Evelyn Que ela tava gostando Muito de usar Esse produto Fez até um vídeo Sobre ele E ela foi R$14,99 Tá? Vou testar E conto pra vocês Também Sempre faço Resinhos de água Micellar Lá no blog Então passem por lá Lá já tem Várias resinhas De águas micelares Que a gente tá sempre Em busca do melhor Produto com custo-benefício Comprei esse spray Fixador de maquiagem De Luizance Que vi alguns vídeos E ele custou R$13,10 Achei um preço Até salgadinho Pela quantidade De produto Tá? E comprei Também Esse spray Da Essa bruma Fixadora Da Fina Severina Que tão falando Muito, muito bem Aí no Youtube E ela foi R$26 Foi o produto Mais caro Que eu comprei Na Mauro E por fim Gente Da Mauro Calma Que eu já tô sem Onde botar aqui Eu comprei Essa Necessaire Muito Fofinha Tá? Confesso que Quando eu comprei Eu achei que ela era maior Mas ela é muito linda Muito lindinha E ela foi R$8,90 E Comprinhas da Mauro Sempre rendem Algumas amostrinhas E miniaturas Veio esse batom De Ruby Na cor 21 Veio esse Provador De uma base Que eu não sei qual é E veio essa outra Amostrinha aqui De um batom Também que não diz Que é uma marca Mas é a cor 4 Tá? E essas foram as comprinhas De hoje E fiquem Ligadinhos por aqui Porque teremos muitos Vídeos testando Teremos muitos Favoritos Teremos muitos O que eu achei Muitos o que vale a pena Muitas primeiras impressões E muitos vídeos Não é mesmo? Final de ano tá aí E eu já prometi Que eu vou trazer Cada vez mais vídeos Pra vocês aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E não deixem de conferir O vídeo passado De comprinhas Se for de comprinhas De farmácia Que tá muito, muito legal Tem muito produtinho Que já é favorito por aqui E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Super beijo Tchau